Ah, eu achei. Ah, oi, Sara. Posso te mostrar uma coisa rapidinho? Muito rápido, porque a gente já ficou de papo há muito tempo. Professor, eu acho que o relógio está adiantado, ou o meu que está acertado, porque para mim a retenção é 1,59. Prelha, eu posso te mostrar? Só que pode. Ah, tá. Aqui, ó. Está vendo? Ai, que lindo a caneca. Não é a caneca, não é a caneca. Que linda a caneca. Unicórnio. Eu também tenho uma caneca de unicórnio, isso aqui é meio diferente. Então, olha só, vamos começar? Dona Yasminha, com a senhorita. O melhor livro que eu tinha aqui em casa, que a maioria eu doei, é esse aqui. O Batalhão dos Leis. Que os outros eu doei. Ah, eu tenho esse livro. Acho que todo mundo tem. Leva devagarinho, para a gente conseguir acompanhar, tá? Tá. Aqui vão todas as letras. Desde o A até o Z. Para vocês fazerem isso com elas. O que esperam de você. Aí vem o Batalhão das Letras. E na frente, a comanda-o, o A. De pernas abertas, montando no seu cavalo. Ai, o A ali é no cavalo. Com um B, se escreve balão. Com um B, se escreve bebê. Com um B, os menininhos jogam bola e é bilboque. Com um C, se escreve cachorro. Confidente das crianças que sabem seus amores, suas queixas e esperanças. Com D, se escreve dedo. Que poderá ser mal ou sábio. Desde o dedo acusador ao D, do dedo no lábio. E o E da nossa esperança, que é também o nosso escudo. É o mesmo E das escolas, onde se aprende de tudo. Com um F, se escreve fuga. Frades, flores e formigas. E as crianças mal criadas com F, é que fazem figas. Com G, é a letra importante. Como assim, logo se vê. Com um G, se escreve globo. E o globo gira com G. Com H, se escreve hoje. Mas ontem não tem H. Pois o que importa na vida, é o dia que virá. O I é a letra do índio. Que alguns julgam iletrado. Mas o índio é mais sabido que muito doutor formado. Com J, se escreve Julieta. Com J, se escreve José. Um joga na borboleta e outro no jacaré. Com K, parece uma letra que sozinha vai andando. Lembra estradas, andarilhos e passarinhos em banda. O L, lembra o doce lar. Lembra um casal à lareira. O L, lembra o lazer. Da doce vida solteira. Com M, se escreve mão. E agora vê que é engraçado. Na palma da sua mão, tens um M desenhado. N é a letra dos teimosos. Da gente sem coração. Com N se escreve nunca. Com N se escreve não. Outras letras dizem tudo. Mas o O nos desconcerta. Parece meio abobalhado. Sempre está de boca aberta. Quem diz que ama a poesia e não a sabe fazer é apenas um poeta. E em inédito que se esqueceu de escrever. Esse que das queijadinhas dos bons quitutes de quiabo. Era um O que é tão mentiroso que um dia criou o rabo. Os ratos morrem de riso ao roer o queijo do prato. Mas para que tanto riso? Quem ri por último é o gato. A cheguem-se com cuidado. De olhos acesse. Minha gente OS tem forma de cobra. Com ele se escreve serpente. E o T das tranças compridas boas da gente puxar. Jeito bom de namorar as menininhas queridas. O U é a letra do luto. O U do urubu. Pousado nas negras noites sem lua num palanque do banhado. Este V é o V de viagem e do vento vagabundo que sem pagar a passagem corre todo o vasto mundo. Era uma vez um M poeta que um dia em busca de uma rima caiu de pernas para cima e virou um belo W. Coisas assim nunca se viu. Mas a história verdadeira de como o W surgiu. Com o X se escreve xícara. Com o X se escreve xixi. Não faça xixi na xícara que irão dizer de ti. Y letra do diabo. Que engasga o mais sábio. Por isso o povo e as crianças a chamavam de xilão. E o Z é a letra de zebra. É a letra das mais infanas. Como Z, os menininhos, levam zero nos linchamos. Acabou? Gente, que legal. Eu não conhecia essa historinha. Que bonita. No primeiro ano, a professora falou que era para todo mundo comprar o batalhão das letras na vanguarda, para aprender a causa que a gente ia ter um dia, que a gente ia ler ele. Aí era para todo mundo acompanhar a leitura. Aí eu acho que foi uma das últimas que comprou, mas eu fui lá pegar meu livro também, quando ela mostrou, aí eu pensei, vamos pegar meu livro também para me acompanhar a leitura, e eu peguei mesmo. Ah, que bom! Agora, Matheus! Só um pouquinho, estou falando todo mundo junto, só um minuto. Oi, Mariana! Eu não sei se dá para ver, mas tem um M formando na palma da minha mão. Tem, tem um M! Todo mundo tem um M formadinho na palma da mão. Agora, Matheus, tem que mostrar as imagens, né? É! Agora, Matheus, tem que mostrar o livro e as imagens do livro. Oi, Sara! Profe, duas coisas. Eu não sei onde está o meu livro, então é outra coisa. E a outra coisa, o meu livro não é colorido. Porque eu fiz o que é a professora. E a outra coisa, prof, não tem um M na minha mão. Tem, sim, tem um M. Todo mundo tem um M. Essa é a forma do meu M que eu contornei com a minha mão. Ele fica meio ruim de enxergar, mas todo mundo tem um Mzinho na palma da mão. Aqui, eu contornei o meu M na mão. Isso! O meu M na minha mão. Na outra mão não tem? Tem, tem nas duas. Isso aí, Mariana. Perfeito, teu M aí na tua mão. É nas duas. Oi, Luiz. Eu não consigo continuar. Oi? É, foi... Eu não deixei livro, porque acho que foi em outro ano, porque eu não estudava aqui ainda. Agora que eu estudo aqui. E também, eu acho que o livro fala de letras e fala os nomes das palavras das letras. É, né? Que legal, né? Eu achei também bem legal, Eli. Então, todo mundo tem a palma da mão igual? Já tem um M? Não, todo mundo tem um M na palma da mão. Mas os nossos M's, eles são diferentes uns dos outros. Tipo, tia, os adultos são bem diferentes. Os adultos são animais. Isso daqui tá na minha mão, eu só contornei. É, a gente tem aqui, ó, na palma da mão, a gente tem as marquinhas que fazem o nosso M. Tá. Tá, Matheus, agora lê. Que é precioso isso, né? Depois que Matheus lê, tu vai sortear de novo as pessoas? Vou, eu vou sortear pra semana que vem. Oi, Juan. Pra que servem esses riscos que tem na mão? Olha, eles são, eles são como se fossem as juntinhas, né? É marquinha. É marquinha da gente mexer com a pele. É porque parece que alguém costurou. Parece, né? A minha... São ruguinhas que a gente tem na mão. Oi. Oi, Sara. Profe, tipo, se sortear pode ver o hebraísmo em Solano de novo. Não, não vai cair em Solano de novo porque o nome da Solano tá aqui, já preso. Ah, não pode, tirou. E outra coisa, eu posso mostrar o livro na próxima rodada? O meu livro. O meu livro. Depois, sim. Então, seu Matheus. Hoje é com o senhor. Olha, eu posso começar aqui? Deve. Pode, que eu tô curiosa. Alexandre de Castro Gomes. Condomínio dos Monstros. Ilustrações de Cris... Esse nome aqui, ó. Eu não faço a menor ideia que não é esse. Ó, Cris, tal, tal, tal. Esse aqui é a capa do livro. Al-Raf, Al-Raid. Esse aqui é a capa do livro? Como é que é o nome do livro? Condomínio dos Monstros. Condomínio dos Monstros. E essa é a capa. Tá certo. Vai mostrando as imagens... Vai mostrando as imagens pra nós, tá, Matheus? Capa? Vocês estão me escutando? Sim. Alô? Oi, Matheus. Ó, tá. Oi? Pode começar. Pode começar aqui, a gente tá me escutando. Aqui, ó. Primeira página. O Condomínio dos Monstros fica na rua Mortinho da Silva, número 13. Seus moradores são apavorantes. A criançada do bairro morre de medo de chegar perto do prédio roxo de cinco andares. Apesar de seu aspecto assustador, é do burburinho que se ouve será igual. A todos os outros condomínios. Será igual a todos os outros condomínios? O que será que acontece lá dentro? A múmia acordou revoltada com o barulho interfonou para todos os apartamentos, exigindo uma reunião para discutirem o assunto. Não é possível, tenho que dormir mil anos, mas não vou conseguir com essa barulheira. Façam o favor de descer para o playground à meia-noite para discutirmos o problema. Aqui a capa. Aqui a capa não, aqui a página inicial. Ah, tá certo. Olha os monstros. Todos os apavorantes. Os monstros foram chegando ao playground, onde a múmia já esperava com muito sono e mal... Humor. Frank Stein desceu pelas escadas, pois não cabia no elevador. A mula sem cabeça veio galopando pela porta da garagem. O saci chegou em um redemoinho de vento. O fantasma atravessou as paredes. A bruxa entrou voando com a vassoura junto com o drácula, transformado em morcego. Aqui a página. Ah, que legal. Sempre que tem um ratinho aqui. Percebeu isso agora. O abisomem, o bicho papão e o esqueleto vieram pelo elevador mesmo. É bom mesmo. Porque estou morrendo de sede. Reclamou o drácula. E minha porção está esfriando. Resmogou a bruxa. Qual o problema? Perguntou Frank Stein. Com sua voz rouca. Todos reclamavam, afinal de contas. Todos reclamavam, afinal de contas já era meia-noite. E os monstros queriam sair para fazer maldades. Ninguém queria passar a sexta-feira 13 em uma reunião de condomínio. Eu tenho várias reclamações a fazer. Interrompeu a múmia. Batendo na mesa. Este prédio está muito bagunçado. Aqui ninguém respeita ninguém. O que você quis dizer com isso? Quis saber o Saci. Eu quero dizer que andam acontecendo coisas que devem parar de acontecer. Por exemplo, o Sr. Saci. Por exemplo, o Sr. Saci. Continuou olhando enviesada para o negrinho travesso. Algum moleque por aqui tem a mania de apertar todos os botões do elevador. Ah, a página. O Sr. Saci deu uma risadinha e ficou quieto. Neste momento, o esqueleto pediu a palavra. Não acho que eu deva ser criticado. Não acho que eu deva ser criticado. Afinal de contas, nunca incomodo ninguém. Pois é, mas o prédio está cheio de ossos, que você esquece por aí, emporcalhando o chão, observou a múmia. Jesus, quanto ouço. Enquanto isso, o lobisomem se coçava ali num canto, olhando para todos como se fosse um cachorrinho assustado. Estão vendo? As pulgas infestam este lugar. Se pelo menos o lobisomem tomasse um banho de vez em quando, o bicho papão resmugou alguma coisa sobre estar ficando tarde para assustar crianças. Limpou a baba que escorria pelo queixo. A múmia prosseguiu. O Frankenstein já nos causou quatro blackouts com sua experiência de eletricidade. A mula sem cabeça quase botou fogo num prédio. A bruxa prepara poções fedorentas que deixam nosso edifício cheirando mal. Espera aí. O do trapo... Espera aí. O do trapo... Meus negócios não interferem no dia a dia do nosso condomínio. Já vamos pelo fantasma. O que? Isso é o que você pensa. Então a múmia fez sua maior reclamação. Pois fique sabendo que o ruído das suas correntes é um dos motivos pelos quais marquei esta reunião. E continuou... E continuou... Lembre-se que o limite termina quando começa o do próximo. Estou precisando... Estou precisando de silêncio para poder dormir no sono sagrado de mil anos. Se não consigo... Meu limite já foi ultrapassado... Aqui tem barulho por tudo quanto é cã. Ponto helado. Ponto helado. Você, página... Mostra aí. O Drácula... Que até então observava a conversa resolveu se meter no assunto. Tudo aquilo seria resolvido por ele. Afinal, quem mais possuía a autoridade de príncipe das trevas? Senhora, múmia, tenha uma proposta. Acredito que todos estejam querendo resolver isso de uma vez e ir embora. Vamos fazer um acordo, está bem? Se todos nós ficarmos quietos por uma noite, você nos deixa em paz? A página... Calma aí, eu vou fazer isso. Vou fixar na minha tela? Tá. Meu Deus. Aqui. Desligaste o microfone, meu amor? Não. Para mim, desligou também. Para mim, não desligou. Para mim, não desligou. Para não funcionar. Matheus, sai e entra. Isso, sai e entra. Quando o microfone para de funcionar, sai e entra. Ah, que sem graça, gente. Eu estou manchando o máximo a história do Matheus. O que vocês estavam manchando? Legal. Eu estou amando a história. Eu estou amando a história. Eu estou amando a história. Eu estou gostando. Eu estou gostando tanto. Eu estou comendo junto. Eu estou louca para saber o que aconteceu. Voltou? Voltou? Então vamos lá, Matheus. Continua que a gente está... Muito longe, Tia. Não sei se você está me escutando. Matheus. O que? Estamos te escutando e estamos empolgadíssimos querendo saber o que aconteceu. Tá, eu vou continuar, Tia. Beleza? Beleza. Eu mostrei a página anterior? Mostrei. Do Drácula. Estou me perdendo aqui já na história. A mulher tem um sono proposta. Seu sono era pesado. E se ela adorcesse em silêncio, depois seria mais difícil acordá-la. Estava mesmo precisando dormir. E apesar de saber que fazer acordos com o Drácula, É sempre um mau negócio, resolveu concordar. Se todos fizessem silêncio, ela não teria por que incomodá-los. Mas, de acordo. Incomodá-los mais. De acordo. Respondeu entre um bocejo e outro. Já pensando em seu sono milenar. A reunião estava encerrada. Saíram todos correndo para a rua. Havia dois motivos para ninguém querer ficar em casa na sexta-feira do 13. Eles precisariam fazer silêncio. E aquela deveria ser uma noite de sustos e diversão. Os monstros voltaram para a casa enquanto o dia estava quase amanhecendo. Ao chegar em seus apartamentos, arrumaram-se para dormir quando... Agora suspensa. Agora vamos ver aqui. Honk, honk. Ninguém conseguiu dormir. A múmia roncava muito alto. Mil anos seria muito tempo para levantar aquele barulho horrível. Então desespero. Não é possível. Assim não dá. Foram os comentários. Vamos fazer outra reunião de condomínio. Não decidiu dormir. Sempre fora respeitada por ser a mais velha. É que a continuação não é honk. Dá lá. Na noite seguinte, todos os... Todos, com exceção da múmia, voltaram ao playground. Os monstros estavam nervosos com olheiras por um dia mal dormido. Essa chata reclamou de todo mundo. E agora está fazendo todo esse barulho, resmungou o fantasma. Calma, calma, pediu o Drácula. Se lembrou. Ela não disse que o limite termina quando o do outro começa? O acordo com a múmia foi que ela nos deixasse em paz. Que fizéssemos silêncio. Não é? Nossa parte foi feita. Já que ela não respeitou o combinado, podemos tomar nossas previdências. Aqui é... Todo mundo morrendo de sono. Aí, aqui, outra página sem nada. Os monstros concordaram. O ronco da múmia incomodava muito a quebra do trato. Isso lhes permitia tomar uma atitude. Juntos planejaram um fim para aquela que perturbava todo mundo. Sugestões foram dadas. Voluntários se apresentaram. Enquanto o saci e outros monstros saíram para catar os ingredientes necessários. A bruxa foi arrumar sua cozinha. Esperaram a noite chegar para colocar o plano em prática. Falta óleo nas dobradiças da janela. O vampiro, ao voar pela janela da múmia, assim que entrou, foi logo abrindo a porta do apartamento para o grandalhão verde. Vai lá, Frank. O caixão está no meio da sala. Só para me cuidar com as armadilhas, avisou. Esse foi o som do Frank Stein, eu acho. Gemeu Frank. Que deu uma topada em um taco solto. Topada em um taco solto. A estopenta podia, ao menos, criar armadilhas. Armadilhas. Espera aí. Não, espera aí, espera aí. Uma topada em um taco solto. A estopenta podia, pelo menos... Meu Deus! Ao menos, criar armadilhas decente. Sussurrou. Enquanto colocava o sarcófago em cima do ombro. Ainda bem que a bruxa mora neste andar. Subiu escadas... Neste andar. Subir escadas com isso seria um problema. Silêncio, Frank. Não fale alto, nem balance muito. Senão... Ela acordar e o plano mel... Ela acordar e o plano mel... Senão... Ela acorda e o plano mel... Repreendeu... Repreendeu o dentuço. Repreendeu o dentuço. O gigante costurado seguiu até o apartamento da bruxa. Andava com cuidado, tomando conta para não esbarrar nas paredes. Parecia até que estava carregando um violão caríssimo. Ou uma prancha de surf novinho em folha. Chegando lá, colocou o sarcófago em cima de uma bancada. Enquanto a velha terminava de misturar os ingredientes de cores e formas estranhas dentro de um caldeirão. Aqui, no caldeirão, entra a gosma de camarrão. Se estiver bem cozido, entra pelo de ouvido. Para a mistura ficar tosca, entra a caspa de mosca. Para a mistura ficar tosca, entra a caspa de mosca. Salame... Salame... Peraí... Salamaleque... Salamaleque... Vai embora... Moleque... A bruxa mergulhou a concha no caldeirão e derramou o líquido em cima do sarcófago. Dou um grito e te mando para o Egito. O sarcófago sumiu Em uma nuvem de fumaça O plano foi um sucesso Os monstros fizeram uma festança no playground Com direito a bebidas estranhas E quitutes esquisitos A vida no condomínio dos monstros Havia finalmente voltado ao normal Eu não sei fazer efeitos sonoros Apartamento para alugar Agora ficou suspense, né? É, pois é Acabou o livro Que legal Oi, Miguel Aqui é muito legal Foi muito legal Melhor Tá, foi muito legal Muito legal Tá, foi muito legal Mas como? Mas o que? Que foi aquele suspense lá do... Do alien? Será que ele que vai alugar o apartamento da... Da múmia? Porque a múmia foi hoje, né? Eu não vejo quando é que é esse livro É, eu acho Eu pesquisei um pouco com esse livro agora há pouco que acabou E vi que tem, tipo, tem vários volumes desse livro Ah, então quem sabe A gente vai ter que achar o outro pulo Ele foi lançado em 2009 Até agora nada de notícias sobre esse balinho Que estranho Vocês vão achar que sempre tem um rato aqui? Sempre que todos tem um rato Matheus, Matheus O que que tá escrito na placa? O que que tá escrito na placa? Apartamento para alugar, não é? Apartamento para alugar Acho que ele vai alugar o apartamento da múmia Muito legal, né? Também amei o livro Adorei esse livro Parabéns, Matheus Gostei dos dois Os dois foram muito legais Desculpa se eu li o e-mail errado, tá bom? Não, não, é o não Ô, tia Ô Ô Oi Ô, tia, amei os dois livros Eu amei os dois livros Eu também amei Mas o que eu mais gostei Mas o que eu mais gostei foi o do Matheus É, o do Matheus É diferente, né? A melhor parte A melhor parte foi ele falando que não sei fazer efeito sonoro A melhor parte Ó, então vamos ver Vamos ver quem é que vai ver Quem vai contar a história sexta-feira que vem? Eu não vou ficar de aula Tcham 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 tch outro não pode trotear de novo, né? Não, aí só depois se a gente conseguir que todo mundo leiam, aí vocês vão voltar pro saquinho. Tia, agora eu vou receber uma coisa. Todo mundo que não está aparecendo, dá sorte pra ler, porque a Maria Luísa não está aparecendo, o Calé do Montaí. Não está aparecendo. Pode ir no banheiro, Matheus. E aí? Tia, já eu sei o Calé do Montaí. Tá. Ah, tia, desculpa pela história ser muito grande. Não, não foi grande, foi maravilhosa. A gente adorou. Foi, né? Aí agora a gente vai pegar o livro de atividades de matemática, porque a gente tem um tema pra corrigir. Isso aí. Lá na página... 42. 43, né? Eu sou Matelúbis. A 42... 42. Ah, não! A 42 era lá embaixo, né? É. Eu posso falar no tempo? Pode. Pronto. Depois aí a gente vai falar. Pode. Fala agora. Tia, eu sou muito nuva, sabe por quê? Eu pego meu celular... Tia, eu posso ir no banheiro. Pode. Será que eu faço com ele? Será que aquelas máquinas que os guardeiros usam pra cortar teu cabelo? Tipo, em vez de eles usarem, eles usam a máquina, que eu aberto meu celular e faço assim. Então, ó... Mas eu acho que o cara é muito muito bom. Todo mundo pegou... Mas você não falou que a gente ia fazer juntos? Foi, meu amor. Você não falou que ia na página 42, assim, num quadrado ali? Você não falou que a gente ia fazer juntos? Não. Eu falei que ia ser tema a página 42 e a página 43, que a gente era pra ter feito na última aula e a gente ia fazer juntos hoje. Ah, tá. Posso falar agora? Tira a pergunta pra Mari, que ela pediu. Que a danagem dela tá muito ruim hoje. De quem? A da Mari. Ela falou pra... Eu, eu tô falando um pouquinho, eu tô dando bastante. Tá. Da Mariana? É. Então, Yasmin, lê aí pra nós e diz pra nós o que que tu fez nesse exercício. Tá. Posso ler aqui também ou só respondo? Pode ler. Tá. A distância percorrida em duas voltas na montanha russa Incrível Rook é a maior ou menor que a distância percorrida em uma volta na Million Force. Eu botei 1.100 mais 1.100, que deu 2.200. É maior. Isso aí, perfeito. Oi, Sara. Eu posso falar o que eu botei? Pode. Eu botei assim, ó. Eu, eu fiz... A minha mãe disse que... Que deu 2.200. Prof, 1.100. Mais 1.100. Mais 1.100. Dá o mesmo resultado de uma conta de vezes. Tá. Como é que tu fez? O que? Eu fiz assim, ó. 1.100. Mais 1.100, que deu 2.200. Não, 2.200. Aham. E eu botei, é maior. E, prof, eu tava falando que se eu fizesse uma conta de vezes, ia dar o mesmo resultado. Qual conta de vezes? Uma conta de vezes. Qual? 1.000. É maior. É maior. É maior. Fala, Sara. A conta de vezes, eu ia fazer assim, ó. 1.100 vezes... Não sei se tá certo. 1.100 vezes 2. Isso aí. Então, a gente podia fazer a continha 1.100 mais 1.100, né? Porque 1.100 é o comprimento de uma volta, né? A distância de uma volta da lá da montanha russa Incrível Rook, né? E aí, tá perguntando duas voltas da Incrível Rook, qual ia ser a distância que a gente ia percorrer. Então, a gente podia fazer 1.100 mais 1.100, que é da 2.200. Ou fazer 1.100 vezes 2. Por que vezes 2? Porque são duas voltas. E aí... Um pouquinho. E aí, tá perguntando se é maior ou menor que a Millennium Force, né? Então, ela é maior. Fora a distância, duas voltas lá da Incrível Rook, a distância maior do que a Millennium Force, porque a Millennium Force tem a distância de 2.010, né? 2.010 metros. Foi, Mariana. Oi, Mariana. A internet com a gente em casa, eu não consegui pegar o resto da história do Matheus. E agora eu não consegui entrar, que a minha mãe botou pra mim, por causa que tava com a internet ruim. E você já sorteou, quem vai ler? Já, já sorteei. A tia gravou, tava gravando tudinho, tá? Se por acaso a tua internet cair, tu pode assistir depois, tá? A tia sorteou. E o que eu puxei? A tia sorteou. Só um pouquinho, ó. A tia tá falando e tu tá cortando a tia. É o Caleb e a Maria Luísa que vão ler semana que vem, tá? Fala, Filipe, o que foi? Tá, e onde vocês estão? A gente tá corrigindo o tema da página 42 do livro de atividades de matemática. Onde vocês estão? Livro de matemática de atividades, página 42, corrigindo o tema. Lá embaixo, quadrado. Oi, Filipe. Eu só queria te perguntar quem foi sorteado e onde vocês estão. Eu só queria... Mala Mariana já perguntou. Tá bom. Oi, Sara. Prope. Eu posso ler e responder a página... Pois? A página... 43. Eu ia pedir. 43, pode. Todo mundo conseguiu pegar a resposta ali do tema? Sim. Sim? Não. Eu não. Eu vou colocar aqui nessa bolinha. Aí eu vou... 200, 200, 200, 200. É assim, ó. É duas voltas. Qual é a distância de duas voltas lá da Incrível Ruki? Então, é 1.100 mais 1.100. Que dá 2.200. Tá conseguindo entender, Mariana? Tá travando muito a tua voz. Não tô te entendendo. Eu vou escrever no chat, tá? Não, tô travando a tua voz. Vou escrever no chat, tá? Tá. Ó. Tá. Ó. Na aula passada eu tinha pedido para responder a 9, mas deixa a Sarah responder. Tu tinha pedido? Desculpa, meu amor, não lembrei. Ah, deixa a Sarah responder, não precisa. Quebrou o que que tu disse? Que a Mariana já tinha me pedido para responder. Eu só consegui pegar a Sarah. Não, é que a Mariana disse que ela já tinha pedido na aula anterior para responder ao exercício 9. E deixa a Sarah responder, tia. Responda o exercício 9. Eu estou travando muito. Só um pouquinho que eu estou botando aqui a resposta do tema para a Mariana, que não está conseguindo ouvir, tá? Tia, está na página 33, eu fui no banheiro ali. A gente vai agora, só um pouquinho. Ai, cara, é a coisa mais fofinha quando que a Lola está tomando banho. Meu pai pegou ela porque ela vai tomar a terceira dose da vacina hoje. E aí, ele está dando banho nela. Ela é tão fofinha de querer tomar banho. Cara, eu acho que ela vai ser maior do que um misto a pão. A pata dela está desse tamanho aqui, olha, mais ou menos. Está muito grande. Que linda. A pata dela vai ser enorme. Eu não sei, é muito mágico. Porque quando ela era pequenininha, a pata dela era pequena. Porque dizem que quando um bebê nasce, dá para ver se a pata dela é grande ou pequena. Mas não, a pata dela é bem pequenininha. Agora virou um troço desse tamanho. Oi, Matheus. Uma pata é enorme. A gente ficou tanto tempo conversando nas histórias, que agora já está quase na hora do refeio. Está certo. Então, vamos ali para a página 42. Oi. Eu vou botar o que você escreveu no chat nesse quadradinho, né? Isso. Oi, Tia. Oi, Tia. Oi, Juan. Aí, onde foi que eu vou? Eu tinha que escrever com o Tia. Pede para... Eu tenho que escrever se é maior ou menor? Tem. Aí eu... Tem. Onde é? Escreve dentro do quadrado também. Tá? Tudo dentro do quadrado. Oi, Tia. Oi. E as minhas são muito grandes. Na verdade, eu não estou tanto. Mas desde quando a gente vai lá buscar elas, até hoje já estou bem. Não é isso? Tá. Depois a gente conversa. Vamos fazer, então, a página 43? 3? Yes. E a minha filha? Prof, sabe a primeira eu sei, a terceira eu sei e a última eu sei. Mas, eu sei a primeira, a terceira, a penúltima e a última. A segunda eu não sei, tá? Tá. Te ajuda. Prof. Aí a Mariana responde essa. Eu tô tudo. A segunda. Eu vou ler. Para medir o peso dos alimentos que compramos, o tempo para realizar as atividades à distância entre dois lugares e a quantidade de ingredientes de um bolo, precisamos de ler alguns instrumentos de medida. Recorte os instrumentos da aba e cole-os nos espaços abaixo. Reapressionando os textos. O primeiro está escrito assim, ó. Podemos ter um em casa e também o vemos na rua. Com eles podemos descobrir se a temperatura baixar ou subir. É só uma imagem, né? São duas imagens. Ah, tá. Então, eu sei essa. Essa daqui. O termômetro de rua. Que eu já vi muitas vezes na rua. E esse daqui, ó. Não, isso aí é um relógio. Então, relógio? Não. A gente consegue medir a temperatura com o relógio. Prof. É com esse daqui, ó. Não. Posso mostrar? Pode. Eu acho. Eu acho que é esse daqui, olha. Aqui. Esse daqui, na verdade, é um perigo errado. Esse aí. Esse aí. O termômetrozinho que a gente usa para medir a nossa temperatura. Oi, Mariana. Oi, Maria Luísa. Eu não consegui fazer. Ah, tá, mas a tia botou no chat. Essa página aqui não é tema, essa página a gente tá fazendo agora. Ah, tá. Acho que era assim. Não, a gente tá fazendo agora. Então... Só um pouquinho. Então, ali no primeiro, a gente coloca aquele relógio de rua, que tá mostrando 44 graus. E aquele outro que é branquinho e tem lá a pontinha azul, que tá embaixo da xícara. Oi, Matheus. É, então, pode dar um tempo pra recortar? Posso. Oi, Sara. Prof, eu tenho uma dúvida. A última é três fotografias ou duas? Três. Ah, então eu já sei a última, tá? Então eu vou falar pra azul, tá bom? Antes da Sara. Só um pouquinho, Sara. Vamos esperar o pessoal recortar, que eles estão recortando. Antes da Sara falar, eu posso... Eu vou falar uma coisa. Eu não achei minha... Eu não... A cola tá aqui, mas eu não tenho... Eu não achei minha tesoura. Aí eu vou escrever... Aí eu vou escrever, tá? Tá, depois tu recorta e cola. É. Profe. Oi. Olha, agora... Agora eu tô fazendo rápido, porque eu entendi um pouquinho essa. É que quando a Sara estava corrigindo, aqui eu já tinha... Eu já tinha feito. Que quando alguém vai falar... Que quando alguém vai falar primeiro, aí eu fiz. Que eu não consegui entender. Aí... Aí agora... Quando a Sara já estava ajudando a Mariana, eu já estava recortando. Tá. Oi, tia. Oi. Ali no primeiro, é pra botar aquele que tá com 44 e o termômetro. E esse aqui, ó. Peraí. Deixa eu ver. E esse aqui, ó. Tá. Ô, tia, eu sabia que... Você pode me ligar, você pode me ligar. Eu quero ver. Posso. Ô, tia, eu sabia que aquele ali, branco e azul, porque já mediram a temperatura com a flor ali. Ah, isso aí. Muitas vezes. Isso aí. Ok, eu tenho uma dúvida. O segundo, azul, é uma ou duas, ou três? Uma. Não. Uma. Peraí. É uma só. Ah, tá. Então, eu posso falar esse aí, porque eu não tenho certeza. Já recortaram, pessoal? Ah, sim. Sim. Não tem nada? Então, pode ler. Não? Pode. A gente espera mais um pouquinho. Ô, tia. Oi. Olha, eu tô planejando uma coisa, que eu acho que tu vai até ficar feliz por isso. Hum. Eu acho que tem certeza. Eu... Olha, se eu fizer isso, eu vou ficar triste. Hum. Não, nem isso eu não vou conseguir fazer. Eu tento parar de ser maluco, e de ser doido. Isso não é maluco, meu amor. Sai desatento. Sobra, sobe uma coisa aqui, ó. Deixa eu ver. Pode, 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 sobe aqui. Não. Ah, tá. Ah, tá. Tia, já recortei quase todos os quadrados. Tá. E faltam três aqui, alguns já foram. Tia, travou? Não, eu tô esperando vocês terminarem de recortar. Enquanto isso, eu vou te falar uma coisa. Sabe lá, que a gente tá falando que hoje é sexta-feira, treze. Lá em Pelotas, eu tenho umas amigas minhas que se chamam Isadora e Natália. Uma já é grande, assim, ela é muito grande. Ela é minha amiga, a gente joga Minecraft junto. E outra é uma Isadora, que é pequena, mas não é tão assim, né. Aí, lá na cidade tem escadas. Aí, tem uma parte lá, que tem, que é um tipo, dentro da escada. E eu já entrei lá. Ah, que legal. Aí, outra. Cara, é muito engraçada. É dos cachorros dela. Ela é um doido. Ela tem a marshmallow e a chocolate. Ah, que legal. Nada, mas aí, por exemplo, a chocolate, a marshmallow, tá mordendo o sofá. Daí que tu pronuncia o nome, ela já comeu o sofá todo. Marshmallow, para, marshmallow. Marshmallow. Muito grande, né, para chamar a ascensão. Pro. Oi, qual é o nome do teu? Do teu Foder. Foder. Foder, cara, eu amo esse nome. Pro, lá na minha planta do coração, tem, tipo, uma escada, que tem, tipo, um... É, 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 tipo, uma coisa dentro da escada, mas é bem pequenininho, é, tipo, um sótano. Uhum. Tipo, tu guarda a coisa. Isso. Pro, 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 ô, prof, enquanto todo mundo tá conversando, eu já acabei tudo. Agora, só falta eu ver, só falta é ver se o meu tá certo. Tá, e os outros, já conseguiram recortar? Eu já cortei todos. Tá, então, vamos lá. Oi. Por favor. Arthur, vou falar uma coisa, vou falar uma coisa, Arthur, eu vou ser bem rápida. Arthur, você é tipo eu. Tá meio assim? Ah, ficou. Eu posso falar uma coisa com o Arthur, bem rápido, eu sigo em rápido, não vai. Peraí que, só, 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 rápido. Rápido. Arthur, você é tipo eu, mas faz um pouco mais assim. Não, eu te bem, mas o Arthur não é que eu, é minha atenção. Eu só tenho que prestar um pouquinho mais de atenção, seu Arthur. Então, Sara, vamos lá. Próximo, o da fitinha azul. Tá, então, a fitinha azul é o, eu não sei se tá certo, mas eu acho que é esse relógio aqui. Isso, é o relógio. O terceiro é essa balancinha aqui, que eu tenho uma parecida aqui em casa, antiga. Isso, é de dois pratinhos. Mas é a balança? É a balança. E essa daqui? Essa balança aqui. Isso, é digital, que a gente tá mais acostumada a ver no supermercado, né? A balança fala das coisas de botar, né? E esse relógio daqui, ou é o outro? Esse aí. O relógio é na fitinha azul. Olha onde diz, tem uma perna mais comprida que a outra, é menor e anda mais lentamente, e é maior, passa na frente. Aqui é o relógio. Depois, embaixo, né? Só um pouquinho. Não, isso não é relógio. Pronto, pode colocar em qualquer ordem, ou tem que ser na que a Sarah mostrou? Não, pode colocar. Professor! Olha só, só um pouquinho. Professor! Só um pouquinho. Aqui, a gente cola os termômetros. Nessa aqui tá verde. Aqui no azul, o relógio. Aqui nessa lilás, as duas balanças. Qual balança vocês vão colocar primeiro, não importa, mas aqui que são as duas balanças. Tá? Fala, João. É que eu achava que o primeiro, ele é aquele jogador de termômetro, eu confundi. Aí eu botei um X aqui também, que eu confundi o azul. Aí eu confundi. Aí eu botei o X, aí eu botei o relógio, aí eu botei uma maquotinha. Uma seta de pano, que nem o outro lá. Ok? Tá, ok. Eu posso falar a quarta? Pode. Agora? Tá. Então, a quarta, todo mundo pensou que isso daqui era uma coisa, mas não é uma coisa. É só um pouquinho que eu quero, que eu vou ter uma pomada minha, que me dê uma dor aqui, assim, nas costas. Aí eu vou pegar... Ah, depois, depois, meu amor. Agora a gente vai corrigir. Só um pouquinho. O quarto é isso, que é o marcador de quilometragem do carro. Esse. A trena, a vitamétrica. E a coisa. E a trena. Isso aí. Bom, então... Só um pouquinho. Jennifer, o que querias me perguntar, meu amor? Eu queria te perguntar, o que é pra botar no quadrinho roxo e o azul? No azul, nesse aqui... É só pra botar esse? No azul... Isso, só o relógio. Tá. No roxo, são as duas balanças. Essa? Isso. E a outra balança. Como é que eu vou... Tia. Oi, Herme. Acabei de terminar tudo. Tá, meu amor. Acabei. A página. Tá. Tia. Tia, não tem falta das duas últimas. Dos dois últimos. Eu posso falar que eu botei na nove? Pode. Quem foi? Tá querendo espirrar e não consegue? Não, o meu braço tá doendo. Pode ser uma pomada do meu pai. E a mão tá doente. Ah, tá bom. Professor, o laranja, ele é aquela fita métrica, aquele sensor do carro? A fita métrica, a trena e o marcador de quilometragem do carro. Oi, Luiz. Olha, por enquanto, eu só errei uma. Ah, parabéns. Eu só errei aquela do carro. Tá. Aquela do carro, ela é confusa mesmo. Eu me confundi. Isso. Eu me confundi. Isso aí. Sara, a última ali, a da fitinha verde. É três coisas, né, na última. É. Tá, peraí. Eu só tô colando aqui rapidinho. Deu. Então, a última é a colher. A colher. O copo. O copo. O vidro. E a xícara, o caneta. Isso aí. É, prof, eu só errei só uma. Eu não peguei a laranja. A laranja. Só um pouquinho, Sara. A laranja, Miguel, é a fita métrica. Fita. Métrica. A trena. Trena. E o marcador do carro. Ali de quilometragem. Marca. Do. Do. Fala, Sara. Aí, valeu. Prof, sabe o porquê eu sei que é esse daqui? Pode ir, Lívia. Esse daqui é o rosinha, o laranja, não sei o que. Por causa que esse daqui eu sei que não é relógio. Isso daqui é tipo a coisa de distância do carro. Isso é. Isso aí. Por isso. Tá certinho, Yasmin. Mariana. Prof. Oi. A Mariana vai falar? Vai. Pode ter me pedido. Deixa ela falar. Na verde eu botei aquele coisa que tem quatro, quatro. Aquele coisa que fica na rua pra medir o tempo do dia. E o termômetro que mede a gente pra tirar a febre. Ali no azulzinho eu botei o relógio. Ali no roxo. Eu não sei se é quanto. Não. No roxo. No roxo. Ah, não. As balanças. Balanças. Isso. Ali no laranja eu botei a fita métrica, a coisa do carro, a trena. Isso aí. E aqui no último eu botei a colher, a xícara e o copo. Isso aí. Perfeito, Mariana. Pode falar? Pode, Luiz. Professora, ela ia falar mais alguma coisa. Não, é que ela tá sentindo mal com a pomada. Ah, tá bom. Eu posso mostrar o meu livro pra ver como é que ficou? Pode. Pra ver se tá certo? A senhora vai ver algumas marquinhas, por causa que eu colei, pensei que ia ficar errando. Aí ficou algumas marquinhas. Tá. Primeira. Tá. Segunda. Essa é a marquinha que eu falei. Tá, meu amor. Porque eu pensei que eu ia errar. Essa daqui. Tá certo. Vou deixar. A quarta. Tá. A quarta. E a última. Isso aí, certinho, Luiz. Olha, pode eu falar uma coisa? Ah. É, eu me confundi. Parro aqui no relógio. Ah, é. Eu me confundi. Não, porque aparece... Parece um relógio, isso aí. Oi, Matheus. Então. De novo, eu me esqueci que eu ia falar. Tá. Eu me esqueci que eu ia falar. Tia. Oi, Maria Luíza. Eu me esqueci que eu caí pra ler. Aí eu só tenho a língua de menina. A gente tem em casa, a maioria das pessoas que tem aqui é menina. Aí, eu e a minha mãe estão pensando em comprar um livro pela internet. Aí, se não chegar o tempo, a gente pode... A gente tem que pegar o lugar do livro e escrever um papel depois do eu. Como é que é, meu amor? Como é que é, meu amor? Eu tô falando com a gente. Maria Luíza. Oi. Não entendi o que tu falou, meu amor. Olha, eu caí pra ler na próxima sexta. Isso. Aí, aqui em casa, a maioria das pessoas não me dizem, não me dizem. Aí, os livros que eu tenho são só de menina. Eu queria que eu leia um livro que fosse pra menina e pra menina. Contra pra menina, contra pra menina. Aí, eu não tenho. Aí, eu vou falar com a minha mãe pra ver se ela vai comprar um pela internet. Aí, se não chegar o tempo, a gente pode pegar e desenvolver uma história e anotar na folha. Pode. Pode. Tu pode também, se tu tiver um livro no teu celular, tu lê no teu celular pra nós também. Não precisa comprar o livro. Tá? Tá. Profe. Oi. Eu tô tão triste porque a gente... Por quê? Porque ela tava tão legal e agora já tá quase nada do recreio. Já, já tá acabando, né? Oi. Oi, Arthur. Duas coisas. A primeira vez que eu falo é isso, Arthur. Você sabe que eu não acredito. Eu mando as três, tá? A segunda coisa, Tia. Olha a minha mágica. Ah, tá certo. Oi, Lívia. Tem um fio de cabelo pendurado aí. Meu? Tem um fio de cabelo. É. Viu? Tem um fio de cabelo. Descobrimos a mágica do Arthur. No primeiro quadradinho, que é no quadradinho verde, eu coloquei esses dois. No quadradinho azul, eu coloquei esse relógio. As mapas de cola com as balanças, eu coloquei aqui, eu já coloquei aqui, mas eu coloquei aqui. Aqui no roxo, eu coloquei as balanças. O aranja, eu coloquei esses três, não sei. E no azul, eu coloquei esses outros. Isso aí. Perfeito. Pessoal. Pronto. Pessoal, ali no chat, ó. Tô botando o nosso tema. Pronto. Livro de atividades, páginas 44 e 46. Vou anotar. Ah, ok. Pronto. Eu vou pegar a minha agenda, aí depois tu me fala as páginas. Ah, não, tá. Eu já fiz as páginas. Pronto. As páginas do dia que eu faltei, mas aí eu lembrei que eu tenho que fazer a aula, que eu já sei qual é, que é a única que tá em pronto. Pronto. Eu vou te mostrar uma coisa antes de eu sair da aula, tá? Tá, mas a gente tem que fazer o chamado ainda antes de eu sair da aula. Eu sei, mas antes de eu fazer a chamada e tal. Olha, eu tenho uma balança, não é tipo igual, é de metal, mas eu vou te mostrar. Ah, tá. Ah, é, isso mesmo. Daquelas antigas. Bem legal a tua balança. Isso aqui veio aqui, ó. Já veio aqui com a coisa. Ah, com os pezinhos pra tirar. Parece a Bela Adormecida, tem uma agulha aqui. Ah, que legal. Bem legal mesmo. Show de bola a tua balança. Oi, amor. Quais são as páginas? Porque eu não tô conseguindo abrir o chat. Livro de atividades, páginas 44 e 45. O exercício 11 é pessoal, tá? É um VOF, mas a resposta é pessoal, tá? E um VOF, mas a resposta é pessoal, tá? Hum? Mossão 37 é pessoal. Obrigado.